Eu começo o pós-fácil que eu fiz para esse lançamento de agora, essa coletânea chamada Uma Introdução à Filosofia Política, 10 Ensaios, fazendo uma afirmação ousada, que Strauss é um dos maiores pensadores do nosso tempo. O próprio Strauss jamais abraçaria, ao contrário de outros autores da filosofia do século XX, que não só pensavam isso de si mesmos, como faziam questão de que todo mundo soubesse o que eles pensavam, o Strauss ficaria constrangidíssimo, se alguém o chamasse assim. Mas o fato é que a grandeza do Strauss está exatamente nessa sutileza do gênio dele. O Strauss é conhecido, esse primeiro livro que foi lançado aqui, sobre a arte de escrever, a perseguição e a arte de escrever, ele define bem o Strauss no que diz respeito ao estilo. O Strauss é um artista da sugestão, ele é um artista do comentário, ele foi um artista da alusão. E todos os autores que ele admirava, e essa é uma tese principal da história da filosofia feita pelo Strauss, tinham como marca justamente esse falar nas entrelinhas, essa sutileza de expressão. Por isso que o Strauss é um autor, ele é basicamente, ele gostava de ser conhecido basicamente como um historiador da filosofia. Ou seja, o que era ser um historiador da filosofia para o Strauss? Era ser um comentador das obras, daqueles que ele chamava de as maiores mentes, as grandes mentes. Você tem aqui nesse livro um ensaio em que ele fala especificamente sobre isso, que ele é Educação Liberal e Responsabilidade. São os últimos dois ensaios que ele fala justamente da educação e da cultura, da civilização, como o diálogo e o aprendizado com as grandes mentes, que ele chama as maiores mentes. Então, o Strauss foi alguém que prezou, ele foi um pensador que prezou, não por uma originalidade, como é que a gente poderia dizer, chamativa, mas por uma criatividade, uma originalidade dissimulada no diálogo, nas palavras dos autores que ele tratava. E é isso que faz do Strauss uma espécie de joia da filosofia do século XX. Ele foi grande querendo ser pequeno. O que não quer dizer, veja bem, que o Strauss era humilde, porque um filósofo, e o Strauss repetiu isso a vida dele inteira, desconhece a humildade como virtude. A humildade é uma virtude cristã, não é uma virtude filosófica. Isso significa apenas que o Strauss era, e aí sou eu que estou dizendo, ele jamais diria isso, sábio, prudente. Os Strauss tinham a noção, a convivência do Strauss com a filosofia clássica, e essa é a grande marca do Strauss, ele foi um historiador da filosofia moderna e da filosofia clássica, mas sempre em íntima relação com a filosofia clássica. Basicamente, Platão e Aristóteles. Outros também, Xenofonte e outros autores, mas, basicamente, Platão e Aristóteles, naquilo que ele chamava da tradição socrática. E o Strauss acreditava, a partir da leitura particular que ele fez da filosofia clássica, que existia uma coisa basicamente, fundamentalmente errada com o projeto filosófico moderno, que era o quê? A ideia de que você poderia difundir, popularizar a filosofia. Em outras palavras, o filósofo clássico na visão do Strauss e o próprio Strauss fala nas entrelinhas porque ele sabe que não será compreendido por todos. E, por isso, ele é prudente na hora de falar. É isso que o Strauss chama, nesse livro aqui, durante toda a carreira dele, a arte de escrever. O fato de que a filosofia não é compreendida, que está encarnado ou está expresso na perseguição que a cidade de Atenas promoveu contra Sócrates, o fato de que o filósofo sempre será um estranho na cidade obriga o filósofo a encontrar para si uma arte de expressão que dissimule aquilo que para a cidade na filosofia é escandaloso. e é por isso que o filósofo usa uma arte de expressão dissimulada, sutil, mascarada, como se fosse o texto filosófico fosse uma espécie de jogo de máscaras, como nos diálogos de Platão. Todo texto filosófico tem, autenticamente filosófico, na ideia do Strauss, tem algo da ordem do drama, do drama no sentido grego, do teatro, o diálogo, tem a dissimulação, a ironia, vocês sabem o que é que significa na raiz ironia, ironia significa justamente essa dissimulação, essa máscara que se usa para fingir algo que não é aquilo que na realidade está posto. Então, o Strauss tem que ser visto no contexto dessa leitura, a gente pode dizer, dessa leitura straussiana da filosofia, a gente pode dizer que muito da pouca fama, ou, melhor dizendo, da seletividade da fama do Strauss, da celebridade do Strauss, se deve a essa vontade consciente e que para o Strauss era a expressão da sabedoria de se dissimular no próprio pensamento, na expressão do próprio pensamento. Então, existe toda uma corrente que menospreza o Strauss porque ele seria ingenuamente clássico. Já existe toda uma outra corrente, essa de admiradores, que venera o Strauss porque ele seria obscuro. E, quando você convive com o Strauss do jeito que talvez eu tenha convivido, você percebe que as duas correntes, a da admiração e a do desprezo, não capturam o que foi o Strauss. o que foi o Strauss pode ser capturado na minha visão e eu acho que na visão dos melhores comentadores dele, por essa aliança, por essa adesão absoluta à filosofia clássica e à maneira clássica de filosofar. Que, em poucas palavras, eu resumi. Strauss, alemão, se não me engano o pai dele era fazendeiro ou alguma coisa assim, tinha um pequeno negócio e ele, desde pequeno, deu uma família grande, ele, desde pequeno, demonstrou muita habilidade intelectual e a família fez um esforço e colocou ele para se cultivar. Com 16 anos, o Strauss já sabia grega e latim, é melhor que qualquer outro. Na universidade, ele foi, se destacou também, mas sempre dentro do seu gênio, muito sutil e muito tímido. O Strauss era, se vocês lerem os livros que a gente está lançando e se interessarem pela figura, na internet, a Universidade de Chicago, que foi onde ele lecionou a maior parte da vida dele, tem uma série, mas uma série longuíssima de gravações das palestras e dos seminários que ele dava, das aulas. E você vai perceber um homem de voz fininha e quase imperceptível. Sabe? Um homem, você percebe a timidez dele é palpável você ouvindo ele dar a aula. e ele era assim, ele era muito, sabe, ele era um homem pequeno, assim, no sentido de invisível. Era alguém que não se destacava, que não queria se destacar, que se escondia da celebridade. Desde o começo ele foi assim, mas os professores, evidentemente, percebiam. Ele foi aluno de Edmund Roussel, o grande pai da fenomenologia, e o Roussel adorava Strauss, sabia que ele era um dos alunos de maior potencial que ele tinha. Ele teve aulas, ele não foi aluno no sentido de orientando, ele teve aula com Cacirra, ele teve aula com Heidegger, ele fez parte daquele caldo de grandes pensadores alemães da década de 10 e 20, entre guerras, basicamente, um período em que a Alemanha floresceu, o pensamento alemão floresceu incrivelmente. E dentro, ele foi um discípulo do Herman Cohen, que é o grande neocantiano que foi mestre também do Cacirra. Vocês já devem ter ouvido falar do Cacirra, o Cacirra é um historiador da filosofia muito conhecido no Brasil, tem alguns livros como a filosofia do Iluminismo e Indivíduo e Cosmos na filosofia do Renascimento, que são muito conhecidos. Talvez, o historiador da filosofia, alemão da filosofia, mais conhecido no ambiente brasileiro. Pois bem, Strauss, apesar de tudo isso, ele jamais foi, apesar de ter se formado nesse ambiente de uma vanguarda filosófica, Rousseau, só basta mencionar Rousseau e Heidegger para você entender o tipo de ambiente filosófico que o Strauss se formou, um ambiente que deu à luz a Gadamer, grandes personagens de vanguarda da filosofia do século XX. Mas, apesar desse ambiente, o Strauss nunca foi realmente um simpatizante do pensamento moderno. O mais perto que ele chegou do pensamento moderno foi uma adesão ao sionismo. Quando ele era muito jovem, ele aderia ao sionismo. E, a partir da decepção que ele teve com o sionismo, ele começou a derivar para a filosofia medieval e depois para a filosofia clássica. Essa deriva se deu a partir do doutorado dele, quando ele estudou a crítica da religião de Spinoza, que é um dos grandes livros dele que a gente não está planejando por enquanto editar, mas é um dos grandes livros, é o primeiro grande livro dele, chama A Crítica da Religião de Spinoza, em que, na leitura de Spinoza, que seria o pai espiritual do sionismo, ele percebe que a resposta para a questão judaica, que o incomodava muito, que o perturbava muito na década de 20 ainda, começo da década de 30, não estava no sionismo. Mas era a resposta da questão judaica era algo que era muito mais profundo do que a proposta do sionismo de simplesmente se assimilar à vida moderna, fundar um Estado, pegar em armas e defender a identidade judaica como identidade cultural e étnica. Ele percebeu que ser judeu dependia basicamente da revelação, basicamente da Torá, e que o afastamento do judeu da Torá, que foi promovido e teorizado pelo Spinoza, levaria a uma perda total da identidade profunda do judeu. A partir disso, ele começou a estudar o pensamento judaico medieval que o Spinoza criticava, Maimonides, basicamente, o guia dos perplexos, e, a partir desse estudo, ele descobriu o que a gente pode chamar e o que ele chamava de a tradição platônica. A tradição platônica encarnada em Maimonides e nos pensadores árabes medievais, Al-Farabi principalmente. A partir desses pensadores é que ele encontrou, isso ainda com menos de 30 anos de idade, ele encontrou o que ele já conhecia por outras vias, o pensamento clássico, e começou a ler o pensamento clássico a partir dessa noção da filosofia política, da filosofia como inimiga, a filosofia e a cidade, ou seja, a filosofia e a opinião como inimigas e reconciliáveis. E, a partir daí, na verdade, nasce todo o pensamento verdadeiramente straussiano. Nesse contexto, o Strauss faz também uma crítica vigorosa a partir das premissas clássicas da modernidade em alguns livros fundamentais como Direito Natural e História, como esse livro aqui, Reflexões sobre Maquiavel, e tantos outros textos menores. A partir daí, o Strauss se notabilizou como um pensador, como um intérprete original da modernidade, como um crítico original da modernidade. Alguém que não criticava a modernidade a partir, por exemplo, como é o caso do Vogelin, a partir do cristianismo, mas que criticava a modernidade a partir do desvio da filosofia moderna em relação à filosofia clássica. eu vou cometer aqui uma brutalidade horrorosa e tentar resumir o que era esse desvio na visão do Strauss. A filosofia clássica era basicamente uma, ou ela resultava numa atitude contemplativa. A verdade ou o bem ou o final da reflexão filosófica não era um fazer, era um ver, era um contemplar, era algo da ordem do ócio e algo restrito a uma aristocracia de homens que podiam se dar ao luxo desse ócio para pesquisar desinteressadamente a verdade e eventualmente se tivessem capacidade e sorte atingir o último estágio do processo. A filosofia moderna é uma quebra radical com essa ou se caracteriza por uma quebra radical com esse paradigma. a filosofia moderna já nos seus primeiros momentos já no renascimento antes dela se tornar realmente filosofia moderna ela se propõe como um fazer. A própria proposição do método é a proposição do conhecimento como um fazer como uma ação como um operar e não como um ser como um ver. Nesse processo a filosofia se entende como política no sentido de agente de salvação da humanidade que é a ideia do esclarecimento do iluminismo da ilustração que é digamos assim a essência da filosofia moderna. A tese do Strauss é que ao fazer isso ao sair do paradigma contemplativo para o paradigma ativo ao trair a vida filosófica como vida contemplativa e levar a vida filosófica para o campo que não é filosófico da vida ativa que sempre foi identificada com a vida política a vida da cidade ao fazer isso a filosofia moderna teria se condenado à irracionalidade. Essa é a grande tese do Strauss. Eu fui brutal porque isso é muito complexo. Aqui no Pós-Fácil eu tento o máximo possível fazer esse caminho mas a tese do Strauss é que ao fazer isso enfim a filosofia teria se contaminado pela política pelos objetivos da política os objetivos práticos os objetivos de salvação da humanidade como dizem os ingleses de melhoramento de improvement da condição humana e deixado para trás aquele aspecto desinteressado contemplativo que a gente vê e a gente encontra no manifesto filosófico clássico por excelência que é o primeiro livro da metafísica do Aristóteles então você tem um rompimento e ao romper a filosofia a filosofia moderna de certo modo se perverte e transforma o culto da razão a vida segundo a razão em outra coisa você tem várias consequências como inconcebíveis para a filosofia no sentido original é a filosofia clássica como uma razão que não comanda a paixão mas é comandada por ela uma razão que é desejante ao invés de comandar o desejo uma razão que não é fim em si mesma e se a razão não é fim em si mesma se ela não é soberana isso é aristotélico completamente ela não é perfeitamente razão é nesse sentido que a filosofia moderna ao buscar objetivos não puramente filosóficos com o trabalho da ciência e do filosofar ela teria se perdido basicamente essa não há violência total essa é a tese do Strauss sobre a modernidade esse é o meio da carreira intelectual do Strauss e que é o que tornou ele mais conhecido a crítica da modernidade nesses termos depois disso lá pelos anos 60 o Strauss eu pulei a biografia ele foi como todo judeu alemão perseguido ele conseguiu fugir primeiro para a Inglaterra onde ele fez o livro dele sobre hobbies que a gente vai editar e de lá ele fugiu para os Estados Unidos numa sorte porque por muito pouco ele não voltaria para a Alemanha e seria capturado ele perdeu toda a família dele ele tinha muitos irmãos muitos primos o pai e a mãe ele perdeu todo mundo nesse processo e foi se instalar primeiro em Nova York e depois acabou na Universidade de Chicago onde ele realmente formou o que se conheceu depois como Strauss ele teve muitos discípulos teve uma carreira longa e célebre de certo modo e a última parte da carreira dele logo depois que ele chega em Chicago ele publica esse livro do Maquiavel o Direito Natural e História e logo depois o Strauss parece perder o interesse pela modernidade ele não escreve mais nada sobre a modernidade os últimos 20 anos da carreira do Strauss são compostos quase que exclusivamente de obras sobre filosofia clássica Platão Aristóteles Xenofonte até o o o grande comediógrafo como é o nome dele Aristófanes tem o o grande livro Sócrates e Aristófanes que é um livro genial você precisa editar mas a última parte da carreira do Strauss é quase que depois de ter tentado pensar esse desvio esse desvirtuamento da filosofia que para ele era o pensamento moderno o projeto filosófico moderno que é também isso é importante entender um projeto político e a desgraça da filosofia para ele é exatamente essa quando a filosofia se torna militante quando ela deixa de ser aristocrática e tenta ser um agente transformador do mundo parece que ele perde o interesse completamente por isso e aí ele mergulha na contemplação dos últimos 20 anos dele ou seja mergulha na filosofia clássica e escreve obras que não são tão célebres porque são muito mais concentradas no ideal filosófico profundo original mas que são para quem gosta aquela coisa as obras mais sublimes mais profundas e ele morre em 1973 ele teve problemas de coração nos últimos 15 anos da vida dele problemas cardíacos e em 1973 ele morre pacatamente de uma de um infarto eu acho um coração que já vinha falhando e ele infarta deixou um grande um grande uma grande base de discípulos em Chicago e em outros lugares dos Estados Unidos que se espalharam pelos Estados Unidos e pelo mundo ocidental os franceses gostam muito dos traus os franceses são eu tenho impressão como os franceses gostam de coisas exóticas e os traus é um negócio meio exótico porque quando você olha assim eu acho que também pela relação dele com o Cogève que foi o Cogève na França ele deu curso sobre Hegel aquela introdução que eu mencionei a leitura de Hegel é uma compilação de cursos que ele deu na década de 30 que formaram praticamente toda a filosofia francesa a partir do pós-guerra Sartre Merleau-Ponty todos eles foram discípulos do Cogève então como Cogève de certo modo venerava Strauss eu tenho impressão que os franceses pegaram a veneração ao Strauss daí e surgiu um diálogo entre os franceses você não tem franceses Straussianos como você tem americanos Straussianos mas você tem um diálogo profundo entre os franceses um certo tipo de pensador francês inclusive pensadores políticos você tem um pensador francês sublime um filósofo político que é o melhor filósofo político francês não é muito conhecido aqui chamado Pierre Manin que é um grande discípulo do Strauss eu só queria antes de acabar a introdução a biografia do Strauss bem curta falar sobre isso Strauss teve discípulos nos Estados Unidos como Wolfowitz que vocês já devem ter ouvido falar e alguns outros estudantes graduados em ciência política ou outras matérias na Universidade de Chicago que se tornaram figuras importantes no Estado americano principalmente a partir da Reagan que eram republicanos e que se notabilizaram por uma espécie de conservadorismo cínico a gente poderia dizer o que eu quero dizer isso de conservadorismo com isso de conservadorismo ateu chegado ou próximo ao que os americanos e os ingleses chamam de power politics uma espécie de realismo político maquiavélico que inclusive autorizaria e essa é a grande tese desses caras mentir para o povo se for para o bem dele então Strauss ficou muito marcado por ter supostamente sido o mentor intelectual desse pessoal e o que eu posso dizer como admirador de Strauss é que ele se reviraria no túmulo se ele soubesse que a fama dele era essa uma espécie de mestre de cinismo de maquiavelismo de realismo político ainda que conservador Strauss era conservador mas ele de cínico não tinha nada ele tratou do cinismo da filosofia com muita por exemplo no livro sobre maquiavel que a gente vai discutir ele tratou do cinismo na filosofia de maneira magistral mas ele próprio jamais foi um defensor do amoralismo político que a gente vai discutir e em só